Parabéns! Você acaba de adquirir uma autoclave Amora da Cristófoli, a melhor autoclave do Brasil. Após o desbloqueio, você deverá realizar o ajuste de altitude em sua autoclave Amora. O desempenho de uma autoclave está diretamente relacionado à pressão atmosférica, que pode variar em função da altitude do local da instalação em relação ao nível do mar. O ajuste de altitude automático Após o desbloqueio do equipamento, os LEDs piscarão de forma alternada, indicando a necessidade de executar o ajuste automático de altitude. Abra a porta da autoclave, retire os materiais e o suporte. Com o copo dosador, coloque 100 ml de água destilada na câmara, feche a porta e pressione a tecla Início. Durante o ajuste de altitude, os LEDs piscarão alternadamente. Ao finalizar o ajuste de altitude, a autoclave despressurizará e todos os LEDs piscarão, indicando que o ajuste foi realizado com sucesso. Pressione Cancela para voltar ao modo inicial. Aguarde alguns minutos até que a autoclave esfrie. Agora sua autoclave está pronta para uso. Aguarde alguns minutos até que o ajuste de altitude, 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 o ajuste de altitude. Legenda Adriana Zanotto